Olá, eu sou o Gustavo Caio e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. A Klabin continua a deixar o mercado para trás. A fabricante de papéis especiais e do papelão ondulado, que é usado para empacotar e proteger praticamente todos os produtos vendidos no comércio ou transportados pelo país, já subiu cerca de 13% em 2013. Mas é o gráfico de 12 meses que impressiona. A alta chega a 74%, isso enquanto o Ibovespa tem uma queda de 8%. A empresa ainda se diferencia das demais do setor, porque apesar de também produzir celulose, ela só utiliza o produto para o consumo próprio e por isso fica relativamente protegida das oscilações no mercado. Isso, contudo, deve mudar em 2016, quando pretende inaugurar uma fábrica de celulose. Mas a entrada em operação de uma nova máquina para papel cartão deverá consumir parte dessa produção. A equipe da Agro, que é a corretora do Bradesco, aumentou o preço-alvo para dezembro de 2013, as ações da Klabin, de R$ 11,00 para R$ 16,60. O valor sugere um potencial de valorização adicional de 14%. A recomendação é de compra dos papéis. E a LLX continua a subir na bolsa. Depois de a empresa negar a notícia de que o seu grande projeto, o Superporto do Açú, estaria enfrentando problemas graves de engenharia, o mercado pegou carona na notícia de que o governo federal está comprometido a viabilizar o porto de Ike Batista. Além do próprio porto, a empresa aluga áreas anexas para empresas que pretendem construir fábricas ou utilizar as áreas para estoque de produtos para exportação. Em um comunicado enviado ao mercado ontem à noite, a empresa confirmou que está em conversas com a Petrobras, mas que ainda não possui nenhum acordo definitivo. Mas essa foi a primeira edição do Direto da Bolsa. A gente se vê logo mais após o fechamento dos mercados. Até lá!